Cuba, o fim do feitiço social da Revolução 23 de julho de 2021 O feitiço social repressivo que manteve e pacificou o museu de grande parte da esquerda internacional desapareceu Sob a Revolução Cubana, e contra sua imagem benevolente, o Estado Cubano emergiu publicamente, em toda sua cruíza e grande eloquência repressiva O mesmo Estado Cubano que criou, para enfrentar o imperialismo yanque Uma força policial política onipresente que combate a sociedade mantida sob seu controle O mesmo Estado Cubano que destruiu, em nome do socialismo, todas as organizações populares e operárias que, com suas histórias de luta, fizeram conquistas socialistas, declarou-se uma realidade cotidiana Este mesmo Estado Cubano que converteu a solidariedade em marca de identidade internacional, a fim de Nos manter na suspeita e no medo entre os vizinhos O mesmo Estado Cubano que, em meio ao aprofundamento do bloqueio yanque, está construindo mais hotéis para turistas estrangeiros do que infraestrutura para produzir alimentos, frutas e leite O mesmo Estado Cubano que produziu as únicas vacinas da América Latina contra a Covid-19, mas mantém sua força de trabalho de saúde na condição de Empregado assalariado da polícia política Este Estado Cubano naqueles dias de julho de 2021 mostrou o que realmente é Uma oligarquia comum e banal, zelosa de manter a todo custo seu poder absoluto, uma cletocracia vulgar com pretensões humanistas iluminadas, uma pirâmide de poder tão sólida e desproporcional quanto as pirâmides das tiocracias egípcias, mas cercada pela areia de praias Paradisíacas Apoio hoje os argumentos geopolíticos sobre o lugar de Cuba na estratégia mundial imperial, e invoca que as manifestações antigovernamentais em Cuba são inevitavelmente pagas pela direita cubana em Miami Argumenta que os manifestantes são simples criminosos em busca de saques, que os verdadeiros povos revolucionários são com o seu governo, são todos argumentos que descrevem uma parte Significativo da realidade, mas não esgota em algum momento O povo cubano tem tanto direito e dever de protestar quanto o povo colombiano e chileno Qual é a diferença que são oligarquias de origens diferentes? Com práticas mais ou menos brutais? Com uma composição ideológica mais ou menos diferenciável? Com posturas mais ou menos serviço com o governo americano? Com ideais mais ou menos Sublimes para justificar seus privilégios? Todas essas imensas diferenças entre as oligarquias colombiana, chilena e cubana são reduzidas a zero Quanto em uma bela manhã de domingo você descobre que além das oligarquias mafiosas da Colômbia e do Chile A oligarquia cubana também está na frente de um povo sem armas, armado até os dentes, um pouco mais ou um pouco menos Para esmagar você e seus Irmãos, esmagar seu corpo e sua mente, se você teve a ideia de questionar a palavra de normalidade que eles administram Tudo o que o Estado cubano fez para produzir as vacinas Covid-19 nacionais Todos os subsídios trabalhistas, todas as melhorias salariais que ofereceu a muitos setores em meio à pandemia De repente evaporam, não apenas por causa da espiral inflacionária e da escassez endêmica De alimentos em Cuba, mas também porque se tornou visível que tudo faz parte da macabra teia da tolerância repressiva Que qualquer pessoa decente em Cuba pode agora descobrir, sem ter que ler um livro brilhante sobre a contracultura Para aqueles que agora vêm atenuar esta tolerância repressiva neste país e colocar sobre ela a miragem da harmonia militarizada Podemos defini-los com calma como A nova face do que não deveria ter lugar em nosso futuro Aqueles que, em nome de uma futura democracia ou do bom funcionamento da economia Vêm desacreditar as afinidades, as fraternidades e as energias que germinaram nas manifestações Ou reduzem o que aconteceu hoje e a simples vandalismo de canalhas sociais Falam em nome e com a linguagem de oligarquias decrépitas que, mais uma vez, levantam Descardamente suas vozes em nosso país As massas voltaram a fazer-se e o povo, com todas as suas luzes e sombras Deixando de obedecer a pesadas cadeias de comando e confiando nos afetos, nas afinidades e nas mínimas capacidades de fazer e pensar juntos Que ressurgiram na desobediência e solidariedade entre quais, em meio à violência crescente, pandemia e escassez Esta é a nova realidade Que nasceu em Cuba nestes dias de julho de 2021 E desta nova realidade, como anarquistas em Cuba, queremos fazer parte dela Taler Libertario Alfredo Lopes Atelier Libertair Alfredo Lopes Extrato do Boletim Correio de Luz Caraibe Atelier Libertario Alfredo Lopes Obrigado.